E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Roger, eu tô gravando esse vídeo pra compartilhar com vocês como que foi a minha trajetória pra realização da prova do TOEFL, né? Eu fiz a prova do TOEFL ITP. Eu me lembro que quando eu decidi fazer a prova, era um feriadão, e eu mandei uma mensagem, procurei a Fernanda pelo Instagram e ela me respondeu prontamente ali por áudios, inclusive me explicando como que era a dinâmica da prova, me orientando qual tipo de prova que se encaixava o meu perfil, se era o TOEFL, qual tipo de TOEFL, enfim. E eu me lembro que por ser um feriadão, e eu até brinquei com ela, olha, eu tô te incomodando num feriadão, quando eu passar na prova, eu vou ser o teu garoto de propaganda, vou te mandar um vídeo aqui, alguma coisa nesse sentido. E por isso que eu tô gravando aqui, como forma até de agradecimento, né? Então assim, a maior dica que eu tenho pra quem vai realizar a prova é pra confiar no processo, né? Confiar na metodologia, no cronograma que a Fernanda passa no curso. Essa é uma prova que exige muito a administração do tempo, isso é muito verdade. A administração do tempo e a adoção de estratégias pra realização da prova, justamente por conta da limitação do tempo. E isso tudo ela passa no curso de uma maneira muito fantástica, assim, a parte da gramática, ela dá várias dicas que são muito boas, não só pra realização da prova do TOEFL, mas pra vida também. E confia no processo, confia na Fernanda, ela tá sempre muito disponível, assim, ela responde prontamente por e-mail, até pelo próprio chat que tem no curso que ela fornece. Então assim, eu só tenho a agradecer, eu consegui passar de primeira na prova, coisa que eu não achava que eu ia conseguir, logo de primeira tentativa, assim. E foi muito legal pra mim, foi uma esperança muito legal e a prova do TOEFL com certeza, ela te abre uma série de possibilidades, assim, pro desenvolvimento da carreira profissional, acadêmica, enfim. E é uma coisa que super vale a pena, apesar de num primeiro momento ser uma prova que ela assusta, né, mas eu tenho certeza que a metodologia, ela te orienta pra realização da prova de uma maneira bem mais tranquila, assim. Tá, então é isso, a minha experiência foi super positiva e eu super recomendo aí o curso da Fernanda. Um abraço e obrigado, Fernanda, mais uma vez por tudo aí. Um abraço e obrigado.